Boa tarde, meus amigos. Hoje são 22 de outubro. Vamos ver aqui a censura e a perseguição de conservadores. Todos nós sabemos que a perseguição e a morte de filósofos, profetas e sábios é tão antigo quanto a própria humanidade. Sócrates, por exemplo, foi morto por um crime de opinião, condenado à morte por um crime de opinião, e estava corrompendo a juventude com suas ideias. Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi perseguido e condenado à morte também em razão de suas pregações, de suas doutrinas religiosas. E hoje, dia de São João Paulo II, tem uma passagem bíblica muito importante que eu vou dizer para a abertura desse vídeo, que é João 14, 20, que diz assim, ele dizia, Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu Senhor, se eles perseguirem a mim, perseguirão também a vós. Então, em outras palavras, pau que bate em Chico, bate em Francisco, é o sinal, se eles perseguem, o mestre persegue seus discípulos. É assim que as coisas funcionam na vida. Então não pensem em aqueles que hoje estão rindo aí pela prisão do Alan dos Santos, ou são omissos, Esses jornalistas picaretas aí, comunistas, ficam rindo da desgraça de um homem, de um pai de família, como o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, o Bernardo Kirsten, o próprio Wellington Macedo, que foi 42 dias preso. O Eustáquio ficou com problema de coluna na cadeia, foi perseguido, espancado e tal. Então essa perseguição que fazem hoje o Alan dos Santos e tantos outros aí, eu vou citar aí, vou mostrar para vocês, é, daqui amanhã vai acontecer com qualquer um, com qualquer pessoa. Ninguém está imune a uma perseguição, porque existe um establishment, existe um poder judiciário perverso que persegue a todo mundo. Os caras são terríveis, né? Eles estão trabalhando, são os idiotas úteis trabalhando no sistema. Mas amanhã poderá ser esses jornalistas que hoje estão rindo que vão para a cadeia. E o idiota útil, como dizia Stalin, ele é o último a ser fuzilado. O único privilégio do idiota útil, do puxa-saco de comunistas, é ser fuzilado por último. Meus amigos, a situação é muito crítica, nós percebemos a implantação de uma ditadura ao vivo. Esses quatro jornalistas aí, só para citar quatro, mas tem muito mais, né? Mas o Alan dos Santos é um que teve que fugir do país para não ser preso, porque ele teve que se exilar dos Estados Unidos com a família, e a situação, a perseguição dele é acerrada contra o canal dele. Oswaldo Eustáquio foi preso, teve quase um ano preso, saiu de lá na cadeira de roda. O Wellington Macedo foi transferido para prisão domiciliar, para não morrer na prisão. O Bernardo Kirchner, que é um escritor, ele é um cineasta, ele é um jornalista, ele foi perseguido, prenderam o material dele, a Polícia Federal esteve na casa dele, está sendo processado no inquérito do Fim do Mundo, inquérito das fake news, não sei o quê. Só que nem ele teve acesso, os advogados dele teve acesso aos autos para saber do que ele está sendo acusado. E é engraçado, pessoal, que corruptos, lavadores de dinheiro, estupradores, assaltantes, pedófilos, narcotraficantes, eles são soltos, sem tornozeleira, vão para casa e ficam por isso mesmo. E os ladrões que a gente viu aí da Lava Jato estão recebendo dinheiro de volta, do dinheiro roubado, estão sendo inocentados, tudo isso é inaceitável. Como diz o jornalista Paulo Briguê, é o crime sem castigo que vai virar castigo sem crime, como estão castigando as pessoas que não cometeram crime. Então a criação de tipos penais que está ocorrendo, não pelo parlamento, mas pelo gabinete de um juiz, como o caso das fake news, como o caso das perseguições dos jornalistas, por crime de opinião, isso tudo aí leva à perseguição de pessoas, de empresas, prejudica todo mundo, prejudica a imagem do país, prejudica a economia e, por exemplo, o Terça Livre dá 50 ou 60 pessoas sem salário porque eles bloquearam as contas do canal e não tem como as pessoas receberem seus salários. E é uma empresa que paga imposto e que faz jornalismo pela internet, com as empresas grandes. Como é que fica isso? O Alan nos Estados Unidos, com três crianças e a esposa, passando privações, correndo risco de vida, porque ameaçado, né? Isso é uma atitude tirânica, uma atitude de um psicopata que é membro da Suprema Corte. Então, meus amigos, isso aí acontece em todo mundo, a gente já viu. No livro O Arquipélago, o escritor russo, Alexandre Soleninsky, ele viveu os horrores dos campos de concentração da antiga União Soviética e ele contou em um livro, que é uma fonte primária, ele viveu isso, como eram as perseguições dos dissidentes comunistas no tempo do Ilene e de Stalin. As prisões ilegais, sem crime, só porque a pessoa era dissidente, ou era deportada, ou era fuzilada, em condenações sumárias, sem direito à defesa, como fazem agora. Prende e não tem direito à defesa, não tem a pra defesa, Constituição é uma coisa que não existe. Às vezes, por uma simples piada, uma simples coisinha, um comentário que faziam, já a pessoa era presa e levada para o Gulag, 10 ou 20 anos ficava preso lá. Então, o Soleninsky, ele descreve como é que era a rotina daquela tirania, daquela ditadura do proletariado na antiga União Soviética, quando eles mandavam a KGB lá, a polícia federal deles lá, para efetuar as prisões das pessoas, sempre à noite, sempre de madrugada, para ninguém ver e para assustar mais as pessoas. Vou ler um trechinho do livro dele aqui, só para vocês verem como é que era a situação. Como é que ele descrevia as prisões, que eram feitas igualzinhas as prisões que o Alexandre de Moraes manda a polícia federal fazer das nossas pessoas. Então, diz assim, abre asas para o Soleninsky. É, de fato, a detenção noturna, do tipo aqui descrito, é a preferida, porque apresenta importantes vantagens. Todos os que vivem no apartamento ficam afetados pelo terror logo à primeira pancada na porta. O detido é arrancado do calor do leito e está ainda envolto na impotência do ensonado com a mente toldada. Na detenção noturna, os operacionais, que seria a polícia, né, têm superioridade de forças. Aparecem vários homens armados contra um que ainda não conseguiu sequer abotoar as calças. As detenções noturnas têm ainda a vantagem de que nem os prédios vizinhos, nem as ruas da cidade veem quantos são levados durante a noite, quantas pessoas são levadas. É como se tivesse acontecido nada. Por aquela mesma faixa de asfalto percorrido durante a noite pelas carrinhas celulares, caminha de dia o povo jovem e as bandeiras e flores entoando canções alegres. Mas não sabe o que acontece, né, fecha aspas. Então, ele citando um pequeno trecho do livro Gulag, como é que são as perseguições e as prisões. Nós estamos vivendo uma situação sujênia, uma situação que daqui a manhã não sei como é que vai ficar. Eles estão atacando o presidente de todos os ângulos. Atacando pela economia, pela educação, pela saúde, pela cultura. Eles atacam o presidente de todas as maneiras e, principalmente, pelas redes sociais e pela mídia paga para isso. E aí tem os idiotas úteis e os paus mandados que executam ordens ilegais e fazem absurdo com a população. E daí o resto fica por conta dos ditadores, governadores, prefeitos e passaporte disso e passaporte daquilo e etc. Meus amigos, peço a todos que se inscrevam nesse canal. Não custa nada, é só ir ali no YouTube e se inscrever para que esse canal possa crescer. Compartilhem, sigam no canal. Amanhã poderá ser você, amanhã poderá ser pior. E as pessoas precisam compartilhar essas informações. Nós precisamos acompanhar o que está acontecendo e a situação é muito grave. Próximo vídeo.